Nossa agricultura tropical nos possibilita duas ou mais safras por ano. É uma condição que o agricultor brasileiro tem aproveitado e investido. Porém, também traz muitos desafios. O ambiente é propício à infestação de lagartas. O desenvolvimento da resistência a inseticidas e biotecnologias é uma constante. Está cada vez mais difícil e caro controlar lagartas. Produtos biológicos eficazes representam uma ferramenta importante para compor o manejo de lagartas. Foi no ano 2000, durante uma infestação de lagartas, que por pouco não causou um colapso agrícola. A solução veio pelo desempenho de um produto biológico à base de vírus, o baculovírus. Ele age nas lagartas, que quando infectadas, tornam-se uma fábrica de multiplicação dos vírus. Ao morrerem, liberam bilhões de partículas virais na lavoura, dando início a uma grande propagação. Hoje, a Austrália é referência em gestão integrada de combate a pragas. A empresa que conseguiu manufaturar este produto em grande escala, tornando-o uma ferramenta de base no manejo das lagartas, foi a Agbytech. A Agbytech começou porque nós pudemos ver que havia uma oportunidade de produzir um novo tipo de inseto biológico que os agricultores precisavam, mas não foi manufaturado de uma forma que foi custo-efectivo e realmente disponível para os agricultores em uma escala ampla. A liderança no mercado australiano atraiu o investimento de um fundo líder em investimentos em empresas que tenham soluções para uma agricultura viável, o Private Equity, americano Penn Schwartz Partners. E, nesse mesmo ano, transferiu sua sede para Dallas. Com um aporte, a Agbytech ampliou seus investimentos em tecnologia, produção e formação de um time focado em soluções biológicas para a agricultura mundial. Os desafios estão sempre aparecendo. As soluções vêm de conhecimento e de importantes parcerias. O vírus no manejo integrado de lagartas é uma das ferramentas que hoje eu considero das mais importantes dentro desse guarda-chuva que nós temos aí, relacionadas ao manejo integrado de praias. E uma opção que a gente considera que ficou excelente em relação ao manejo dessas duas lagartas na soja, a aplicação do vírus no início da infestação, fazendo com que ocorra a hipisotia e segure a população de lagartas. A agricultura brasileira demanda soluções sistêmicas para enfrentar as pragas e a rápida perda de efetividade das tecnologias atuais. Os vírus surgem para integrar um manejo inteligente de lagartas e melhorar a produtividade do campo. O período de resíduo do produto foi bastante longo. Então nós vimos basicamente nos 10 trabalhos, nos 10 campos experimentais, o mesmo padrão de controle bem efetivo e bastante regular em todos eles. E também observamos uma disseminação muito grande. A Ag By Tech entra em sua fase comercial no cenário nacional, pronta para levar toda essa tecnologia para os agricultores brasileiros. O que só se tornou possível com a confiança de profissionais e parceiros que acreditaram e colaboraram para que isso acontecesse. Soluções inteligentes pedem atitudes inteligentes. Ag By Tech. Ciência para uma agricultura viável. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto